Galera, eu já trouxe aqui pra vocês o novo Hyundai i30, o Nobly M400 de Forza Horizon 5 E dessa vez vou trazer pra vocês aqui o Lancer Evolution 6 Na minha opinião, é um dos Lancer Evolution mais bonitos, galera Por isso que eu coloquei aí, né, o Lancer Evolution mais bonito Porque assim, pra mim, tá, isso pra mim é um dos mais bonitos aí, né, dos Lancer Evolution Esse daqui também foi tirado do Forza, só não sei dizer qual Forza que foi tirado Vamos conferir se tem customização ou não Peçam aí o seu like, a sua inscrição, se caso você for novo aqui no canal E vamos lá Certo, rapaziada, ó, antes de começar aqui a fazer tudo Deixa eu reverter aqui, né, todas as posições E também mandar um salve para o Kaustik Que me ajudou bastante lá no meu canal de lives Salve, salve, Kaustik, muito obrigado aí pelo apoio e pela força Se você, galera, quer receber um salve nos vídeos Basta clicar aqui embaixo no botão de seja membro Ou um botão aí que é um coração Também tem aí o link, né, do PayPal na descrição E eu te mando aqui um salve nos vídeos Através aí desses recursos Lembrando que o Amazon Prime, né, o Prime Video Tem direito aí a uma inscrição gratuita Lá no meu canal de lives que também O link tá na descrição Vamos lá então, rapaziada Vamos ver se tem customização ou não esse carro Geralmente aqui pela saia lateral, não Ou pelo Fender traseiro Ih, rapaziada Eu acho que não vai ter customização não, hein Eu acho que ele já tá pré-customizado É, eu acho que é isso mesmo Só tem aqui um divisor, ó Tá vendo? Um divisorzinho e tal Tá aqui, canarde tem aqui Canarde também tem Capô nada mexe Retrovisor, deixa eu ver retrovisor Também não Para-choque traseiro Para-choque traseiro também nada Lanterna Também nada, galera Só divisor Difusor e escapamento É, só vai ser isso mesmo Deixa eu ver aqui Escapamento Vamos então colocar esse escape aqui A boca larga Vamos colocar então aqui também um difusor Esse aqui é legal, hein É, vai ser ele mesmo Esse daqui Será que dá para trocar aerofólio? Eu acho que dá, né Ah, dá para trocar Dá para colocar o aerofólio clássico aqui, né Dá para também colocar esse aero aqui, né Que é o da Rachel Só que maior Aí tem esse aqui que se não me engano é do Subaru, tá, galera Que é bem quadradão Eu acho que faz bem colocar isso daqui nesse carro Porque é bem a pegada desse carro aqui, né Ele é bem quadradinho Tem esse aqui grandão, né Dos AR Tem os Big também E tem esse mais pequenininho Vou colocar aqui lá do Subaru, galera Que é esse daqui, ó Aqui na placa, galera Deixa eu botar para mexer na placa Dá, né Só que eu tenho que fazer assim para ver Vamos colocar uma plaquinha japonesa E eu vou escrever bem no cantinho dela LG, tá Ó, não sei se vai dar certo É, deu certo Pelo jeito eu já peguei o costume De colocar as letras bem no cantinho da placa É, ficou certinho Vamos colocar aqui na frente então O canard, galera Deixa eu ver aqui um bacana Colocar esses dois aqui, ó E também colocar um divisor aqui na frente Que eu já tinha visto legal Esse daqui, ó Ou esse, né Eu falei para vocês Esse daqui, né Ou esse Mas eu prefiro esse aqui maiorzinho Agora aqui só falta pneu e roda, né Colocar o pneuzinho clássico Eu gosto muito desse pneu E colocar aqui, galera Uma roda BBS, tá Eu não ia colocar BBS, não Mas eu vou colocar uma roda BBS A clássica aí, né Desse carro BBS Que é essa daqui, ó Se eu não me engano Originalmente ele já vem com uma BBS, né Eu posso estar errado Mas eu acho que sim Deixa eu ver aqui atrás, ó Olha lá, já vem com uma roda BBS original já esse carro Então, mano É para ter mesmo uma BBS nesse carro, né Então vamos colocar uma Que tem uma bordinha Para ficar mais bonitinho Colocar aqui a mesma roda de adianteira Aumenta aqui no máximo Coloca aqui também o mesmo pneu E o disco, tá E a pinça já está no jeitinho Não precisa mexer No mais aqui é só regular a suspensão, tá Que eu consigo colocar os aros para dentro aqui da lataria E rebaixar ele aqui, galera No máximo Eu acho que, tipo assim É mais na pegada BR, né Que o pessoal faz isso daqui, né Deixa eu colocar a inclinação um pouco para frente E eu vou deixar um pouco mais largo aqui essas rodas Tá, negativar uns três aqui na traseira E dois na dianteira Ou um só Dois só E aqui dá para deixar mais largo, tá Ó Deixar mais largo Aqui na traseira também a mesma coisa Né Para ficar melhorzinho E eu acho que eu vou deixar ele totalmente rebaixadinho assim mesmo, tá galera Eu acho que eu vou deixar ele rebaixadinho assim desse jeito mesmo Tem como diminuir também a expressão do pneu Que deixa ele mais rebaixado ainda E vai ficar assim Aqui eu achei o mesmo motor que tem original para ele Só que forjado Então vamos colocar E esse motor, galera Com todas as peças equipadas aqui no máximo Ele ficou com 1.004 de HP 1.100, né De torque máximo 1 segundo, tá galera 1.8 segundos De 0 a 100 Se for realmente isso aqui Vai ficar muito mais tipo Muito rápido E a velocidade máxima dele Eu achei bem baixa De 378, tá Com o mod Era para ser um pouquinho mais alto, né Mas está meio que original do jogo E a cor dele Eu vou deixar ele na cor vermelha, tá galera E aqui na cor das rodas, galera Eu dei uma realçada Deixando um pouquinho mais brilhante, né Porque estava meio fosco a borda Essa parte do núcleo, né Dos raiosinhos da BBS Estava meio fosca também E aí eu deixei mais brilhante Acredito eu que assim ficou muito, né Mas muito bonito Vamos lá fora então Testar esse carro Em uma corridinha, né Claro Mas antes eu vou mostrar para vocês a interna Vê se está de fato Bem certinho lá A interna do carro E antes, tá galera Um detalhe aqui Que eu esqueci de falar para vocês Ele funciona com o mod Do Noble M400 E também com o mod Do I30 Eu já trouxe esses carros Para vocês aqui no canal E para quem sabe, né Geralmente esses mods Eles não funcionam Com outros mods De carros swap E esse aqui funciona Muito bom Certo, rapaziada Bom, aqui fora Já é normal isso, tá Isso aqui já Para mim já é normal Que eu já estou vendo, né Que é a sombra do carro Fica meio bugadinha mesmo Infelizmente, tá galera Por se tratar de um mod Mas vamos ver A interna do carro, né É Não está assim Totalmente detalhada Mas, galera Não está também, né Com os bancos Tipo cromado É O painel cromado Ou os puxadores aqui Tipo meio bugado Câmbio Tipo assim Está com uma interna Ok Tem algumas texturas aqui E tais, né Tipo no volante Esse circulozinho aqui Clássico também do Mitsubishi Tem um símbolozinho ali no meio E tal Os detalhes aqui também da porta Tem bastante coisinhas assim Bem detalhada E esse fundo, galera Está bugado Devido ao fato De eu ter rebaixado esse carro No máximo Aí ele ficou bugadinho mesmo E a questão da sombra, né Eu nem preciso falar É devido aí ao frost, tá É o frost que não dá Totalmente suporte Para colocar os detalhes Perfeitinho Igual é o carro original Antes de colocar, né No mod No jogo em si Já foi explicado isso anteriormente Se você não viu Dá uma olhadinha no canal aí Com os vídeos anteriores Vamos lá, rapaziada Vamos ver se realmente aqui, ó É bom ou não Esse carrinho, né Zero a 100 dele É bom, ó Geralmente os botes aqui Quando saem Saem muito na frente Esse aqui já sai E já acompanhando É Lancer Evolution, né, cara 4x4, brabo Eu queria que ele Alcançasse mais velocidade Do que foi mostrado lá Não sei, né Se aqui na Aqui fora Realmente ele vai alcançar Mais velocidade ou não Mas Eu acho que não, galera É Eu coloquei uma corridinha Aqui com duas voltas, tá Eu vou fazer somente uma E aí na sequência A gente vai lá Lá testar A velocidade máxima Lá na nossa Descida barra reta, tá Como o carro é mod, né Fica bugado a sombra Como eu falei pra vocês Aí fica esse quadradão aí, né Normal, rapaziada Normal E o que eu queria Tá dando certo, hein, galera Já tá acontecendo, né Eu falei pra vocês, né Desde quando eu comecei A trazer esses carros mods Aqui no canal Eu falei pra vocês Que eu queria Que eles funcionassem Junto com outros carros mods Pra fazer uma série aí Pra vocês Só de carro novo, né No jogo E tá dando certo Bom, vamos lá Vamos testar A velocidade máxima Dele aqui, tá, galera E além de você Comentar aí embaixo A velocidade que ele vai alcançar Comenta também, galera Qual é o seu Lancer Evolution preferido, tá Qual o Lancer Evolution Que você mais gosta aí Comenta aí embaixo Pra gente saber Beleza É, rapaziada Infelizmente Ele bate 370 e alguma coisa Algo assim Não chega mesmo Aos 400 por hora É uma pena, né, mano É uma pena E bom E como sempre também, galera Vou pedir pra vocês Comentar aqui embaixo Um carro que vocês gostariam De ver através de mod Aqui em Need for Speed Heat Que aí eu mando lá pro mod Ele importa aqui pro jogo E eu trago um vídeo pra vocês Demorou? Se inscreva Deixa aí pra mim o seu like Não esqueça, tá, galera De sair aí do vídeo Sem fazer essas coisas Que é muito importante Te vejo no próximo vídeo Um grande abraço E valeu